Como é hoje, Manoela, existe alguma comunicação maior entre o cinema e o teatro em Moçambique? Atores que fazem teatro e fazem cinema? Bem, de fato, agora começam a surgir, temos lá um brasileiro, o Licínio de Azevedo, que agora até foi recrutar atores, até queria um dos atores do nosso grupo, mas como ele vinha para aqui, não foi para o filme que ele está a fazer agora. Sabe que o Licínio eu tive o prazer de o convidar para ir para lá, quando ele era jornalista aqui em São Paulo. Eu chamei o Licínio porque na época havia uma necessidade de registrar jornalisticamente, um pouco a história dos acontecimentos da luta armada e me pediram que se tivesse alguém que pudesse exercer esse trabalho, eu chamei o Licínio, conhecia, mas não conhecia muito, e o Licínio ficou lá e eu voltei. O Licínio é moçambicano hoje em dia, completamente moçambicano, o maior cineasta de Moçambique é o Licínio de Azevedo, sem a menor dúvida, um excelente escritor, uma pessoa admirável, e eu soubado há três dias atrás, que ele disse sempre que só bebe whisky, eu ensinei ele a beber. O Rui entende de whisky, você entende de pão também, né? Também. Eu canto a arte elástica.